Olá, Santa Bárbara do Oeste, olá região, olá Brasil, sejam todos bem-vindos. Está começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias. Hoje é segunda-feira, dia 27 de abril de 2020. A partir de agora, o Nilson Araújo, aqui junto com você, levando as principais informações, notícias da nossa cidade, da nossa região, do Brasil e do mundo. Olha, você vai participar aqui, tem problema no seu bairro, na sua rua? É fácil você mandar a sua reclamação, o seu problema, para o número WhatsApp, é o 997-82-4426. Vocês podem enviar aqui, grave um vídeo aí de 15, 30 segundos da situação que a gente mostra e cobra aqui os órgãos competentes. Tá bom, gente? Vamos que vamos! Uma ótima semana a todos! E você vai se inscrevendo, claro! Compartilhe desde já aqui o nosso programa, o nosso link. Clique aí no gostei e ative o sininho! É o jornal que mais cresce na nossa região aqui, já mandando o alô para toda a galerinha aqui que já está sintonizado, ligado aqui no jornal. A Daiane Godoy, a Nath Alves, Jéssica Cristina de Souza, Regina Aparecida, Maria de Libra, Marlina Cimento, Magali Garcia, Opa, Vânia, Dalécio, Maria, Paula, um abraço para vocês e vamos que vamos! E eu começo aqui o nosso programa de hoje com uma notícia boa, né? Ó o Rufa, né? É começar com uma notícia ótima! Foi localizado na sexta-feira, no mesmo dia que nós noticiamos, né, aqui no Jornal da TV, SB Notícias, o desaparecimento do senhor José Roberto Ramos, 63 anos, esse senhorzinho aí, ó, tá vendo? Ó lá, todo, né, com a bicicletinha dele, ó lá, feliz, pois é, mas ele tinha desaparecido já desde o dia 21 e a família estava preocupada, né, ele teria sido visto pela última vez lá na Rua das Azucenas, na cidade de Jardim, em Americana e já fazia três dias, aí nós noticiamos aqui e ele foi localizado lá em Nova Odessa, que bom, que notícia boa, hein, senhor Zé? Olha aí, tá de volta aos braços da família, que Deus possa protegê-lo cada dia, tá bom? Prestação de serviço, nosso programa ajudando o nosso povo, olha, uma agente policial, a Cíntia Maria de Melo, 50 anos, esse é um caso também que tem que ser investigado, nossa, foi no sábado, aqui no Jardim Europa, em Santa Bárbara do Oeste, o corpo dela foi localizado dentro da casa dela, ao lado de uma máquina de lavar roupas e ela estava morta, agora a polícia suspeita que ela levou um choque, um choque elétrico, em consequência de um curto-circuito, ela atuava no núcleo especial criminal, no campus da Unissau em Americana, a perícia técnica esteve no local, a causa-morte, então, será agora apurada pela polícia civil, né? A Cíntia Maria de Melo, de 50 anos, tem que ver agora se a máquina estava ligada, né, como é que estava lá o fio terra, porque todas as precauções tem que ter, é um perigo, eu já vi casos de pessoas que já vieram a óbito porque levou choque ao colocar as roupas dentro da máquina de lavar, é um perigo, máquina de lavar é um perigo, se você não souber manuseá-la, olha, é um risco para a sua vida, e ela foi encontrada no sábado, aqui no Jardim Europa já sem vida, tá? Muito bem, vamos que vamos. E aí, como é, o pessoal tá todo mundo falando, né, da saída do Moro, né, do governo Bolsonaro, o pessoal, uns defende o Jair Bolsonaro, presidente do Brasil, outros defendem aí o Moro, agora, é o que eu falo, hein, esse negócio de Covid aí já tá virando uma guerra política e a gente tem que tomar muito cuidado com tudo que nós vamos falar e opinar, porque eu não sou de colocar minha mão no fogo por ninguém não, viu? A única pessoa que eu coloco a mão no fogo é pela minha mãe, porque o resto, né, a gente desconfia até da sombra, é, então, muito cuidados, né, ao você defender fulano, ciclano, porque o cenário pode mudar a qualquer momento, a qualquer hora, o que eu acho é que tem muita coisa aí que vai, né, embaixo do tapete para ser revelada aí, muitas denúncias, foi uma pena, claro, perder, né, o Moro, mas a vida segue, né, a vida segue. Turistas vindo de diversas partes da cidade lotaram a Praia dos Namorados e a Praia Azul, lá em Americana, veja aí, ó, foi na tarde de ontem, dia 26, mesmo contrariando as regras de isolamento social. Aí que eu falo, hein, como é que o governo vai lidar com uma situação como essa aí, ó, não tem como, hã? A Prefeitura também não pode falar, vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Se são apenas orientações, assim como disse o governo do Estado, olha lá, o pessoal lá na boa, curtindo aí, né, o Domingão, tinha até churrasqueira lá, colocaram uma mesinha, uma moradora disse ali que tinha som alto, né, tinha carros, aglomerações, até lixo deixaram lá no entorno da orla. E aí, o que você vai fazer, hein? Vai denunciar? Vai denunciar, mas cadê a fiscalização da Prefeitura? E a Prefeitura vai fazer o quê também? Pra orientar apenas, né? Ninguém pode tirar também o direito de ir e vir das pessoas. Isolamento social, vem muita consciência popular também, né? Olha, vamos falar de um caso aqui em Santa Bárbara, no bairro Planalto do Sol, essa informação que chegou aqui pra nossa central de jornalismo. É o caso de um motoboy, ele morreu, ele sofreu um acidente ontem, é, domingo, aqui em Santa Bárbara, foi por volta das 10h20 da noite. Olha, 27 anos, rapaz, ele morava, é no Molon, é isso, produção? No Molon, o acidente foi no Planalto do Sol, aqui em Santa Bárbara, na, o Leandro Borges Pansani, Leandro Borges Pansani, ele estava ali pela Avenida Vereador Antônio Carlos de Souza, quando bateu a moto aí de frente com um poste de iluminação pública, foi socorrido até ao pronto-socorro, mas não resistiu, lamentável, né? As causas da morte, será agora, é, apuradas. É, esses caras aí são, esses motoboys aí são guerreiros, hein? Em plena quarentena, isolamento social, os meninos aí são guerreiros. Claro que tem uns que, às vezes, acelera demais, né? Mas eles são guerreiros, né? Os caras estão trabalhando aí no duro para poder prestar serviço aí para a nossa gente. Os nossos sentimentos aí, a família do Leandro Borges, né? Os amigos também, é, há 27 anos, muito novo, né? Nossa, caramba, hein? É novo demais para perder a vida desse jeito, a gente fica muito triste com notícias como essa que nós temos que dar. Olha, é, e tem muita fila também, né? Puxa vida, né? O pessoal, a produção falando aqui para mim, Nilson, tem muito bom dia aqui, né? Tem muita fila também. É que nós não pegamos imagens, mas a Caixa Econômica Federal, hoje é o dia que libera o... É, como é que fala aqui no inteiro? O tum-tum, né? O cascalho. Pois é, rapaz do céu, toma fila lá na Caixa Econômica Federal, mais de 100 pessoas, é um absurdo isso aí, é um absurdo. Quando eu falo que o governo anda na contramão, é, o pessoal pensa que eu estou gozando aqui, estou falando brincadeira, mas não é, mas... Olha, é um absurdo a situação das filas em supermercados, em lotéricas, em bancos, hein? Como é que vai conter? Como é que vai fazer o isolamento social desse jeito? Se do jeito que está, o governo vai chegar nem a 70%, em hipótese alguma, infelizmente. Gisele Lopes, bom dia! Precisa avisar as pessoas que as ruas do Cidade Nova e Planalto do Sol sofreram alterações, muita gente na contramão. Pois é, foi isso mesmo, né? Foi na sexta-feira, sexta-feira, o serviço de trânsito esteve lá na Cidade Nova, ruas alteradas na região do Cidade Nova. Muita atenção aí, viu, pessoal? Maria Ferreira, André Bettini, um abraço, André lá no bairro São Joaquim. Selma, a minha rua está tendo foco de dengue, qual é a sua rua, querida? A Selma Edson, Jéssica Cristina, Neuci Gomes, Vânia D'Alessio, Lúcia, Wilson Bordin, Carmo Domingos, o Erasmo Francisco. Olha aí, quem mais? O Dorivaldo Antônio, o André Bettini, já falei, olha quanta gente aqui, pessoal ouvindo aí a situação, falando aqui da Covid, né? Então tá aí, tá um obrigado pelo carinho de todos vocês que nos acompanha aqui pela TV SB Notícias. Amanhã, sexta-feira, estaremos de volta, essa semana um pouco mais curta, feriadão na sexta-feira, hein? Só pra alertar o nosso povo, feriado, dia do trabalhador, é o dia do trabalhador, primeiro de maio, né? Também aniversário de morte do nosso querido, sempre vencedor. Esse foi um, esse foi, uma relíquia, né? Esse cara, o Ayrton Senna da Silva, foi uma relíquia pro nosso país, um grande exemplo de campeão. Bom, lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo, amanhã estaremos aqui de volta. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus